Você é a oportunidade de ouro que está faltando na vida de alguém. Porque você foi criado para transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Acredite nisso. Essas pessoas estão tentando desesperadamente mudar suas vidas, conquistar algum objetivo, realizar algum sonho e precisam da sua ajuda para não desistirem, para não procrastinarem. Elas desejam a excelência, elas querem a liberdade financeira, a saúde melhor, acabar com a solidão, etc. E você foi criado para curar as dores de algumas pessoas, de algumas dessas pessoas que estão à sua volta. Você pode não estar aqui para curar a dor de todas as pessoas do mundo, até porque eu também estou aqui para curar as dores de outros. Mas com certeza você foi enviado para algumas pessoas. Não tenha dúvida disso. E acredite, existem pessoas que precisam de algo que você possui. Pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que você já passou. Pessoas que estão pensando em desistir dos seus sonhos e precisam saber como você enfrentou os seus problemas. Como você pode ajudá-las a enfrentar os delas também. Aprender com você. Do contrário, não faria sentido nossos sofrimentos e decepções. Minhas decepções e frustrações, por exemplo, na minha vida, me capacitaram para entender as decepções de milhares de profissionais frustrados com as suas carreiras. A sua experiência pode não ser necessária para todo mundo, mas certamente é necessária para alguém. Pare por um momento. Quais são os seus dons, os seus talentos, as suas experiências? Quem precisa dos seus dons e talentos? Quem precisa de suas experiências? Com esse kit você é capaz de melhorar a vida de alguém? Acredite, muitas pessoas estão esperando por você a vida inteira. Um empreendedor diria que um nicho de mercado está lhe esperando a vida inteira. Hoje, o que eu mais ouço dos meus coachees é que gostariam de ter me conhecido há muito tempo. Alguns dizem que eu demorei para aparecer na vida deles. Por isso, existem pessoas esperando por você. Então, levante a bunda da cadeira e busque essas pessoas. Apresente-se a elas sem medo, porque você pode ser a oportunidade de ouro que está faltando na vida de alguém. Forte abraço. Te vejo nos próximos vídeos. Até lá. Tchau. Tchau. Amém.